Ontem nós paramos exatamente no quarto selo, lembrando que o próprio Jesus em Apocalipse 1,19 ele próprio é quem traz a divisão estrutural do livro do Apocalipse conforme diz que o Apocalipse tem três porções, as coisas que João acabara de ver a visão do Cristo glorificado, e então as coisas que são, que são as sete cartas, as sete igrejas que constituem-se no período da igreja como um todo, de Éfeso a Laodiceia, sete períodos consecutivos compreendendo esses dois mil anos de história da igreja, sabendo que nós estamos na última igreja em Laodiceia, no finalzinho, estamos no limiar da história, para que acabando o tempo dos gentios possa começar os últimos sete anos da história da humanidade, antes da manifestação visível pessoal de Cristo Jesus em sua segunda vinda, então nós vimos que os selos, que na verdade aqui constitui-se o conteúdo do livro que está na mão do Pai, é o conteúdo desses últimos sete anos então digamos, retomando o ponto de ontem, que neste momento se encerrasse sempre falando hipoteticamente, porque nós não temos como presumir e sequer podemos determinar quando se dará o encerramento da era dos gentios o que nós sabemos, é que está muito próximo, haja vista que dos sete períodos, já estamos no último que é Laodiceia, e sendo o último, já estamos já há mais de duzentos anos, deste último período então, tão logo se encerrar esse período, digamos que se encerrasse hoje então nós entraríamos, nos últimos sete anos, no conteúdo dos selos primeiro selo, o anticristo na sua primeira fase e primeira face quando nós falamos primeira fase e primeira face, é porque o anticristo tem dois momentos ele tem na verdade duas fases, e para cada uma dessas fases, ele apresenta uma face diferente ou seja, o anticristo aparece no início dos últimos sete anos com uma face, uma aparência de paz na verdade é uma falsa paz mas ele aparece montado num cavalo branco com o arco, sem a flecha é lhe dado uma coroa e é dito que ele sai vencendo e para vencer aí muitos falam assim, ah, só pode ser Cristo porque é dito que ele venceu não, o texto não diz que ele venceu diz que ele saiu vencendo e para, para é objetivo não quer dizer que ele irá vencer efetivamente é como no caso do time do Cruzeiro vocês estão, tem acompanhado aí esses dias o campeonato brasileiro ele saiu vencendo e está lá em primeiro lugar na tabela e qual é o objetivo do Cruzeiro? ele saiu vencendo e para mas ele vai vencer? certo que não quem vai vencer? o São Paulo? ô queridos brincadeira, só para poder quebrar esse gelo das ofertas do programa vocês estavam tão assim com uma tromba tão grande é está igual o irmão falou assim não, dia de domingo, amanhã não vem não que eu vou fazer um bico aqui também está cheio de irmão que faz bico está tudo aqui, vai vir amanhã com bico e tudo bem você também pode vir é? então assim, o fato de o anticristo aqui na sua primeira fase nos primeiros três anos e meio surgir vencendo e para vencer não quer dizer que ele vai vencer em hipótese alguma mas é o objetivo segue-se a esse primeiro momento sabemos que ele fará aliança com muitos por uma semana é isso que caracteriza que ele sai vencendo ou seja, os seus propósitos vão se cumprindo e vão acontecendo do modo como ele espera ele fará aliança com o povo de Israel ele vai estabelecer por breve tempo a paz em Israel mas a paz em Israel e deu o povo de Israel Obrigado.